E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André, e bem-vindos a mais um vídeo, galera, e bem-vindos a Fortnite. Fortnite! O jogo tá diferente, o jogo mudou, o jogo tá sem música. Eu preciso botar a música do jogo antes de começar a gravar isso aqui. Caramba! Aí, ó, peraí. Nossa! Que isso? E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André, e bem-vindos a Fortnite. Galera, eu fico convidado pela Epic Games pra voltar e testar jogar esse jogo lindo que eu já joguei faz muito tempo. E ele está agora no capítulo 2, depois de 10 temporadas, eles mudaram bastante coisa. Tem pescaria. Pescaria, galera. Eu adoro pescaria. Então, a gente vai pescar hoje no Fortnite. E, galera, se você não conhece o Fortnite, o que eu acho muito difícil. Ele é um jogo de Battle Royale, onde você cai em uma ilha, você e 100 pessoas, e o último vivo ganha a partida. E você precisa coletar todas as suas armas, as suas coisas, sobreviver. Uma tempestade que vai fechando o mapa cada vez mais. E a gente vai estar hoje testando os outros modos de jogo também. Que agora tem modo criativo, modo parquinho. Onde você pode entrar em partidas que as pessoas fizeram completamente diferentes do jogo original. E é lá que a gente vai passar a maior parte do tempo hoje. Mas, mesmo assim, a gente vai começar a partida aqui com o nosso querido Zé Gotinha. Vamos aqui no modo solo. Mas vai ser uma partida muito rápida. Porque o nosso querido Guto Edições estará a toda tona. Se você não sabe o que o Guto Edições, que aconteceu muito nas lives, é o nosso querido personagem Guto. E ele edita de um jeito bem rápido, só com o que precisa, só com o que é necessário. Então, vocês vão ver em 5 minutos, ou menos, o que vai acontecer aqui. Se pá, meia... 30 segundos. Porque eu morro muito rápido nesse jogo, meu Deus do céu. Eu não sei jogar muito bem. Uma coisa muito massa do Fortnite é que tem em todas as plataformas. Você pode baixar ele de graça. De graça. Boguei. Você pode baixar ele de graça pra computador, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iPhone, Android. Até na tua geladeira vai ter Fortnite. E olha aqui ó. Olha a galera aqui ó, batendo palma. Aqui ó a buzina mano. Quem que vai dar um high five no Zé Gotinha? Quem que vai dar um high five no Zé Gotinha? Quem que vai dar um high five no Zé Gotinha? Ninguém deu um high five no Zé Gotinha. Galera, bem vindos ao buzão, que todos vocês provavelmente conhecem. E vamos pular aqui ó, no meio do nada. É assim que se ganha o jogo. Não sigam minhas dicas, tá galera? Olha lá galera, olha o meu barquinho. Eu vou ter esse lugar só pra mim. Isso aí, Zé Gotinha tá bravo. Melhor a cor, melhor a qualidade. Já falo onde vai fechar. Nossa! A gente não pode demorar muito não. Galera, acho que eu tô vendo uma Sniper. É uma Sniper! Agora sim! Sniper, Shotgun, Tralhadora. Olha lá ele ali. Eita! Ó! Ó! Ó o futebol ali galera. Ó, 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 ó! Vai Zé Gotinha, vai Zé Gotinha! Eu passei de nível. Aí eu fiz alguma coisa galera. Um pote. Zé Gotinha bebendo Zé Gotinha. Olha lá galera, olha lá. Sniper! Opa, opa! Tem alguém ali! Ô! Levou hein! Ô! 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 Caramba! Eu matei alguém! Será que era bot? Meu Deus, ele tinha um riflezão! Ô! Cara, agora a gente tem outro... A Sniper, mas tem alguém atirando a gente. Eu tenho mais coisas pra fazer do que ficar atirando Sniper nas pessoas toda hora. Saco, ele sabe construir. Que, 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 que é isso? Weezy! Ah! Construí! Eu construí coisas! Uh! Eita nóis! Eu não vi! Eu não vi! Meu Deus! Eu esqueci da tempestade mano! Nossa! Ferrou! Zéu! Quem que tá me atirando? Da onde mano? Que isso? Toma! Usa paradinha, senão eu vou morrer! Caramba, Zé Gotinha das tempestades. Cara, olha como tá abaixando minha vida rápido galera! Fuf! Caramba galera, conseguimos! Cara, acho que eu vou pela água, é mais rápido né? Nossa! Agora sim! Nossa! Consegui! Nossa, o que que... O cara construiu muito rápido! Uh! Meu Deus! Pera, tem o que aqui? O que esse cara tá fazendo aqui? Nossa mano! Que que eu tô fazendo? Meu Deus do céu galera! Eu nunca... Pfff! Pfff! Good game! Ótimo jogo galera! Eu não imaginava que eu ia matar tanta gente! Tem um outro modo de jogo! Que eu quero ver! Que eu não fui nele ainda! Eu não explorei! Mas eu sei que tem muita coisa massa! Que é... O modo criativo! Onde você pode criar as coisas do jeito que você quiser! E você pode entrar em partidas que as pessoas fizeram, construíram e fizeram... Mudaram as regras de tudo! Igual um Roblox da vida! Então é lá que a gente vai agora galera! Meu Deus! Meu Deus! Desde quando que o Fortnite tem umas músicas tão loucas no menu galera! Modo criativo! É esse o lugar que nós iremos agora! Crie um servidor aí! Não, pera! Não é o modo criativo que tinha os joguinhos! Perdão! Eu falei errado! Parquinho! 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 Porque é lá que você pode entrar nas ilhas que as pessoas criaram! O modo criativo é pra você construir as coisas! Que a gente também vai fazer algumas coisas doidas! Mas primeiro eu quero ver o que a galera fez! Dentro da comunidade Fortnite! Que eu nunca fui ver esses jogos da comunidade! Mas eu sei que tem umas coisas muito doidas! Então... Bora lá! Galera! Estamos aqui! No mega local! Steampunk! Dos castelos! Onde tudo acontece! E aonde temos os portais para os jogos da comunidade! Galera! O que que é isso? Olha o nome dessa criação! Tá tudo em japonês! E ainda por cima... Não parece... Vamos lá! Meu Deus do céu! Eu não faço ideia do que a gente tá indo fazer agora! Não faço ideia mesmo! Estamos explorando os jogos feitos pelos outros jogadores de Fortnite! Meu Deus! Oi! O que que eu faço galera? O que que tá acontecendo? É isso! Tô preso na... Na casa de bambu! Eu não entendi nada desse jogo! Selecionar equipe! Equipe 2! Ah! Ah! Era isso! Ah! Achei o... Shonta do Konoshi! Nani! Ah! A porta abriu! A porta abriu! A porta abriu! A porta abriu galera! Tá nóis! Eu não posso vir pra cá! Forças invisíveis me impedem! Eu sou forçado a subir a escada galera! As portas trancadas... Eu achei um celular! Vi com o celular meu! Ai meu Deus! Tô preso! Tô preso galera! Tô preso galera! Tô preso galera! E agora? Hahahaha! Like! Like... Nano! Like! Ali em cima tem mais! Olha só! Tem mais jogos da comunidade! A lenda de Roanoke! A colônia perdida de Roanoke! Está localizada na floresta! Você exploraria? Vamo lá meu! Partiu Roanoke! Se joga! Beleza! Acho que a gente tem que descer esse rio aqui! Opa! Achamos uma lanterna! Olha aqui moleque! Ó! Ó! Caramba! Posso usar esse barquinho? Não né? É demais daí! Olha só galera! Tem tipo uma neblina mostrando pra nós o caminho! E temos coisas pra apertar aqui ó! Botãozinho diário! As pessoas estão desaparecendo! Hum! Eu estou bem no mato mesmo! Eu não estou seguindo caminho nenhum! Estou explorando de verdade! Hum! O que temos por aqui? Opa! Tô vendo uma luzinha ali ó! Vamo ali! O que que tem aqui? Tô vendo os barulhos não muito interessantes galera! O que que a gente tem aqui? Um botão! Diário! Hum! Mãe Natureza está brava conosco! Por que tanto verde? Por que tanto verde? Aproximando uns lugares bem verdes ali ó! E tem tipo um farol! Tem umas luzes ali meu! Tá rolando uma baladinha! Alguma coisa! Vamo lá! Opa! Tem letra vermelha ali galera! Tô vendo letra vermelha! Sabe o que significa? Coisas ruins acontecendo! O que que me aguarda nesse jogo? Eu não sei o que esperar disso! Eu não sei o que que dá pra fazer de doido nesse... Com essas coisas! Tá nóis! Caramba! É ó! Eu tô vendo uma luz ali agora hein galera! Estou sentindo que tem algo ali! Senão não teria uma luz dessa! Ai meu Deus! O que que é isso? Eita nóis! Eita nóis! E aí? É isso? O que que eu faço aqui? Tá! Aqui eu não explorei ainda galera! Vamos continuar indo pra essa direção então! Eita nóis! É o bicho! Caramba hein! Cuidado aqui ó! Tem uma lanterna! Bem, provavelmente tem que ficar explorando um monte de coisa! Eu não tô afim de ficar explorando tanta coisa assim! Vamo ver outro jogo enquanto isso! Mas muito massa! Nossa! Deu pra... Dá pra explorar os bichos! Fazer um joguinho de terror ali! Olha! Agora o que mais temos? Olha! Pelo jeito esse outro aqui... É tiro ao alvo! Ó! Tem até... Tem até... Pontuação! Como é que faz? Ah! Começar o jogo! Tem que procurar! Olha! Vamo indo né! Vamo indo! Cadê os alvos? Opa! Que... Que legal! É tipo o modo dinâmico! Tem que encontrar o alvo! Ó! Ó o ursinho ali escondido! Ó o ursinho ali! Ó o ursinho ali! Ah! Moleque! O porcinho tá se mexendo galera! Cara! Vamo obliterar esse urso! Saca só! Nossa! Muito legal! Realmente... É... Acho que isso aqui é feito pra se jogar com mais gente também! Porque daí quando acaba todos os alvos do mapa... Quem conseguiu matar mais alvo ganha! Por isso que se chama... Por isso que no nome tá... Que é uma caça ao alvo! Não é só tiro ó! É caça ao alvo! Nossa! Olha quem... Quem que se encontrava essa parte aqui tava feito ó! Eita! Olha só! Muito legal! Galera! Vou aproveitar... E vamo jogar mais uma! Normal! Depois de ter visto como funciona... Mentira! 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 Mentir pra vocês! A gente vai jogar o modo criativo! A gente vai construir... Nossa própria... Coisa! Entremos na Ilha Temperada 5! E estamos aqui no modo criativo! Olha! Já tem umas coisas que eu tinha testado ali! Eu tava tentando fazer uma sala... De bugs galera! Porque... Tem um negócio de... De... De fliperama aqui ó! Que te empurra! E daí eu botei todos eles numa força muito forte! E eles... Fazem a gente ir pros lados sabe ó! Só que eu queria fazer um loop infinito disso! E a gente vai terminar esse negócio então! Uou! 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 A gente pode atravessar o mapa no nosso... No nosso voo! Que legal! Eu posso ir... Eu posso ir pra além assim? Tipo... Voar? Por que que eu não consigo mais? Vamos... Sumiu a ilha galera! Mas não tem problema! É só a gente clicar aqui ó! Ressurgir! Pronto! Zé Gotinha... Morre! Um clone aparece! E esse clone não vai tentar... Se rebelar! Eita nós! Não tem problema. Interessante! Copiar! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É muito forte o negócio! Ah! Eu copiei! Agora eu posso... Todos eles estão fortes? Não é verdade Galera Meu Deus do céu Meu Deus do céu, tô feito Eu consegui copiar Ele já forte A gente pode fazer uma mega barreira Galera, a gente vai fazer a sala A sala do rebuliço Que que é a sala do rebuliço É um lugar Triste É um lugar que não faz bem O que eu tô fazendo, né galera Cada um desses negócios empurra você A velocidades altíssimas Então vocês já imaginam o que vai acontecer Um vai empurrar um pro outro E vai ser doido Maravilha Que maravilha Que coisa mais bonita A gente tá fazendo tipo uma redoma Meu Deus, o que vai acontecer com isso aqui galera Eu tô preocupado Eu juro que eu tô preocupado Vocês estão preparados pra isso? Porque o que a gente vai fazer agora Eu não faço ideia do que vai acontecer É agora galera Três Dois Um Uou Meu Deus Zé Gotinha Zé Gotinha Muito bom Sai, 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 sai Nossa Caramba Meu Olha isso Olha essa criação Olha essa berração Olha a força Que cada um Joga Então imagina O que que o Zé Gotinha sentiu Quando ele tava ali dentro Toda hora De todos os cantos Sendo atomizado Cara, ele tá preso O quão longe será que a gente consegue Tipo, se jogar O que acontece se a gente botar Tipo, um veículo ali dentro Meu Deus Meu Deus, o que eu fiz O que que eu fiz? Olha lá Olha lá Dirigir Dirigir Meu Deus Cadê o bicho? Pra onde foi parar? Eu apaguei? Vamos tentar outro veículo, galera Veículo ressurge Ao receber de canal 1 O que será que isso significa? Caramba, o carro virou um Cara, eu fiz um canhão de carro ali A gente fez tipo um lança-carros, galera Ó A gente pega Vamos botar um outro veículo aqui na frente Eita 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 Nossa Uou Cês viram isso, galera Eu quero entrar no carro Eu quero entrar no carro Se a gente muda alguma coisa Se a gente muda alguma coisa Ele aparece Entra no carro Entra no carro Entra no carro Cadê? Meu Deus Aí, entra no carro Entra no carro Entra no carro Uou Cara, a gente quase saiu do carro Meu, se não tivesse a barreira invisível, galera A gente ia ir muito longe Muito longe Olha lá Olha lá Aquilo carrinho Olha só esse carrinho aqui Louco, hein O que acontece se eu entrar Tipo, dirigindo Num lugar desse Olha, meu carrinho ficou bonito Aqui, ó Vou estacionar aqui Com licença A gente quase chegou na ilha, meu A gente quase chegou na ilha Eu tô na ilha Uou 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 Eu não tava esperando que isso ia acontecer Caramba, galera A gente conseguiu empurrar o carro E vir pra ilha Meu Deus Meu Deus do céu Aí, ó Olha onde estamos, galera Litoral límpido Tudo é possível agora Só que eu não tô no modo normal, ó Eu não consigo mais voar E agora? Eu não tenho mais poderes Os poderes, galera Eu não tenho mais poderes Eu não consigo mais voar Bem, galera Esse foi Um videozinho aqui A gente testando O Fortnite As coisas novas que tem agora No capítulo 2 Muito massa Lembrando que o jogo é completamente de graça E você pode baixar tanto no seu celular Como se você tiver videogame Ou se no seu computador também Está o link para baixar o Fortnite Na descrição Está bem massa Está bem divertido E é isso, né, Zagotinha? Exploramos muitas coisas Fizemos muitas loucuras Conseguimos até bugar o jogo E agora Curti a praia, né, galera? Curti a praia Curti a praia Um cafezinho aqui E é isso Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso Valeu Caju 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 Caju